Olá pessoal, estamos de volta com a segunda parte do nosso tutorial, onde vocês se recordam que nós estávamos criando a máscara do Darth Vader, vamos criar aqui os detalhes e sequencialmente vamos aplicar o smooth para deixar ela bem suave, bem rígida com alguns cantos, certo? E vocês se recordam também que nós paramos exatamente nessa parte, que foi a parte aqui da lateral do queixo desse personagem. Agora nós vamos criar essa parte inferior aqui, o pescoço, para poder criar essa parte inferior que demonstra aqui um desenho de um triângulo, que é muito parecido também com a parte superior, somente com um grau diferente, certo? É girado aqui no caso, então vou utilizar esse mesmo objeto superior aqui, então vamos criar uma cópia desse objeto, vou arrastar aqui como cópia, vejam que ao clonar como objeto o elemento ele dá essa opção, mas fez uma clonagem errada, isso porque eu deixei o meu Constraint marcado, eu vou clicar aqui em clonar como objeto, para selecionar esse novo objeto aqui, vejam que ele está errado, vou fazer a mesma seleção novamente, tá? Selecionei aqui a parte lateral do personagem, vou dar aqui um novo detect, porém agora vou dar um detect como clone, então clonamos esse novo objeto, ok, vejam aí que o objeto foi clonado, vou centralizar o ponto pivô dele e vou girar esse objeto, então vou girar aqui aproximadamente uns 135 graus negativos, tá? Esses 135 graus vou posicionar aqui abaixo da máscara e vou dar um flip na malha, para poder voltar a malha aqui para frente, então percebam que já apareceu aqui o nosso desenho, já temos aqui algo bem característico, agora vou puxar aqui para o lado, vejam que ao puxar para o lado deu o mesmo problema, vamos desabilitar o Constraint e agora mais uma vez vou puxar aqui para o lado. Nossa máscara começa a aparecer aqui o desenho do personagem, só que ainda assim eu tenho que fazer algumas coisas para poder melhorar, então vou dar aqui um connect, primeiramente, vou dar um connect aqui o valor 1, e eu vou descer esse objeto na vista left, tá? Para poder aumentar um pouquinho o tamanho dele. Vejam aí que melhorou um pouquinho, certo? E agora eu vou juntar esses dois objetos aqui na cena, para poder juntar, para deixar uma junção bem perfeita, eu vou habilitar a minha ferramenta SnapToggle, vou habilitar aqui como Vertex, então o botão S habilita, e eu vou arrastar aqui e juntar os dois pontinhos, posso desabilitar novamente, dar um ITET de junção, certo? E agora vamos soldar esses pontinhos de Vertex com a ferramenta Veld. E agora sim, temos já a máscara começando a aparecer. Se eu aplicar a simetria, talvez a simetria não vai ser tão idêntica ao personagem, como vocês podem ver aí ficou bem estreita aqui a parte central. Então, primeiro eu tenho que selecionar o meu Vertex central, quero indicar para o 3D Max qual é o meu Vertex central, e aplicar a simetria. E agora sim, nós temos uma simetria um pouco melhor, a aparência melhor aí do nosso modelo. Continuando a modelagem, agora temos uma quantidade menor de modelagem a se fazer, contudo ainda temos um bom caminho a percorrer. Eu vou selecionar esses pontinhos de Vertex aqui, vou tirá-los aqui da cena. Então, vamos remover esses pontinhos aqui com Ctrl Remove. E aqui eu vou simplesmente arrastá-lo com o Constraint Edge habilitado, para poder seguir aqui a linha da Edge. Então, veja aí que ele vai seguir esse alinhamento da Edge, para não perdermos o alinhamento original. E eu posso sair agora desse Constraint Edge. Continuando aqui o modelo, eu tenho que fazer agora a base aqui do pescoço. Então, não é muito diferente. Vou selecionar aqui através de um loop, selecionei o loop, nosso Edge já está desmarcado, e eu vou puxar aqui uma nova extrusão de malha, e vou aumentá-la aqui. Então, primeiro puxei, vou rotacionar essa extrusão de malha, deixar mais ou menos aqui nesse ponto, certo? Aparentemente aqui, ele dá uma continuidade aqui com a máscara. E agora, vou selecionar os pontinhos de Vertex dessa mesma máscara aqui, e vou abri-los. Então, tirei aqui a seleção, abri, tirei a seleção, abri, até obter mais ou menos esse resultado que vocês estão vendo aí na nossa tela. Com esse resultado, eu já posso fazer algumas ligações, tá? As conhecidas aí ligações do Bride. Então, vamos unir aqui os nossos objetos. Vejam que ao unir esse objeto, vai faltar fazer uma conexão aqui no centro. Então, eu posso fazer essa união do Bride já com um segmento, com uma divisão, e essa uma divisão, eu vou fazer aqui a correção dela. Então, vamos fazer aqui um Target Weld. Ok. E vejam que a máscara, ela já começa a aparecer. Já temos aí um adiantamento bem eficiente dessa máscara. Continuando aqui a modelagem, vou fazer o pescoço aqui desse personagem. Então, vou descer aqui uma edge, duas edges, para poder fazer essa ligação. Três edges. E aqui nós temos essa parte do pescoço, tá? Uma pequena curva aqui que vai fechar na frente. Então, vou puxar aqui também. Vai fechar mais ou menos nesse ponto aqui. Ok. E essa edge, eu quero fechar ela justamente nesse ponto aqui que eu acabei de criar. Então, vou dar um Bride. Vejam aí que o nosso Bride, ele está com um segmento ainda. Então, vamos tirar. E aqui eu vou puxar um pouquinho para frente. Lembra muito aquela parte da... da veia do pescoço, né? Quando tem aquele assentamento no ser humano. Eu vou aumentar aqui um pouco mais também. Ok. E fazer agora finalmente a conexão com o Bride. Vou conectar aqui essas partes aqui com o Bride. Damos um Bride. Certo? E vejam aí que a partir da simetria, já temos uma face aparecendo. Ok? Com essa face aparecendo, obviamente, depois nós temos que voltar aqui e editar alguns pontos. Seja para dentro ou para fora, mas nós temos que editar esses pontos para que eles fiquem bem alinhados com essa estrutura que nós temos na referência. Então, vejam aí que eu posso alinhar aí posteriormente, tá? Só que agora não é interessante para a gente. Vamos terminar aqui essa face do personagem. Então, terminando aqui na parte superior, vamos selecionar as edges em Looping. E eu vou fazer aqui o mesmo resultado. Vamos puxar um pouco para cima. Vou dar aqui um Grom. Puxar um pouco para fora. E agora eu vou puxar mais uma vez para dentro. Vou alinhar com a ferramenta de escala. E na vista Front, botão F, eu vou tentar aqui fazer um efeito de Looping. Ou seja, eu quero ligar essa parte aqui do rosto à parte lateral, que nós acabamos de criar lá no pescoço. Então, vou fazer aqui um efeito de Looping. Vamos distanciar aqui algumas edges. Ok? Voltamos aqui para a lateral do rosto desse personagem, nosso Darth Vader. E eu vou puxar aqui agora para trás. Então, veja que já temos aqui a malha do personagem, certo? Vou puxar aqui para trás. Faltou selecionar ali, logo abaixo. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Volto aqui consertando os pontinhos de Vertex. Já que nós temos que aumentar aqui alguns pontos, certo? Então, vou aumentar aqui manualmente mesmo. Somente para dar esse volume no rosto do personagem. Vejam aí que já ficou melhor um pouco. Observando aqui por essa vista, a vista livre que nós chamamos. Vocês vão perceber que vai faltar aquele canduíte. Aquele pequeno cano aqui com a pecinha na frente. Só que essa peça nós podemos fazer posteriormente, para não dar muito trabalho agora. Mas, algumas pessoas costumam modelar já direto também na própria estrutura. Só que isso vai dificultar bastante o nosso trabalho. Então, continuando aqui a modelagem do personagem. Vou fechar aqui conforme eu propus anteriormente, tá? Fechamos com a modelagem superior aqui do rosto desse personagem. Aqui, exatamente igual a um ser humano, nós vamos fazer aquela leve cavidade. Então, vou deixar aqui como se fosse um pouco mais estreito ao olho. E aqui vai aumentar um pouquinho, tá? Vou deixar aqui um pouco para fora. Eu acredito que aqui já esteja ok. Perfeito. E sempre fazendo essas correções, para a gente poder criar um modelo aí bem bacana, tá? Voltamos aqui no personagem agora. Para mim poder concluir essa parte, eu tenho que criar o pescoço desse personagem. Então, eu vou utilizar essa própria edge aqui para poder já começar a modelar o pescoço. Vamos puxar aqui para fora. E vejam que já começa a aparecer o pescoço. Então, com esses próprios vertex aqui, eu já vou puxando aqui umas edges, alguns vertex. E o pescoço começa a aparecer aqui do lado. Com essa forma já aparecendo, eu já consigo modelar o pescoço. Só que eu tenho que fechar a partir de trás desse personagem, que seria aqui o rosto. Então, eu vou já continuar aqui a modelar o rosto, tá? Para a gente poder fechar. Então, eu vou puxar aqui um pouco para trás. Vou fazer o mesmo resultado aqui em cima. Vou puxar um pouco para cima, como se fosse a testa do personagem. E aqui nós já vamos começar a fechar esse personagem já. Então, eu vou tentar fechar aqui por cima. Vamos fazer aqui uma edge. Vamos dar um bride. Aí esse bride, um connect. Afastamos essa conexão de acordo aqui com a nossa referência, certo? Sempre voltando aqui a referência. Nunca se esqueçam dela. Ela que vai nos ajudar aqui a criar um personagem bem próximo da proporção. Vejam aí que já fez o rosto do personagem. E agora nós vamos procurar ligar essas peças. Então, vejam que ao criar, por exemplo, esse segmento, eu sei que ele pode conectar aqui no rosto. Então, conectei através do bride. Mesmo procedimento acima. Então, vamos criar aqui mais conexões, mais divisões. Vejam aí que as conexões vão aparecendo. E esse tipo de modelagem, conforme eu já falei anteriormente, você pode utilizar para modelar ser humano, personagem cartoon. Enfim, o que sua criatividade deixar. Então, continuando aqui a modelagem. Vou puxar mais algumas vezes aqui. Vou puxar aqui, por exemplo. Jogar um pouquinho para dentro. E aqui eu vou dar um bride. Damos um bride para poder fechar essa edge. E aqui o mesmo procedimento. Vou descer aqui esse pontinho de vértex, acompanhando a estrutura do personagem. Vejam aí que... Aos pouquinhos, o nosso modelo começa a aparecer. Certo? Aqui já podemos fazer uma nova conexão. Um novo connect. Um novo bride. E ao passo que nós vamos avançando, vocês vão percebendo que o rosto do personagem vai fechando. Certo? Vai criando essa estrutura já completa. Depois, nós temos que voltar aqui nessa estrutura e criar o reforçamento da malha. Isso porque nós vamos aplicar o Turbo Smooth e a malha vai ficar totalmente suave. Então, vamos terminar de fechar aqui. Vou criar aqui três segmentos. Ok. E vou fechar aqui com esses três segmentos. Então, damos um bride. Mesmo procedimento acima. Fechamos aqui três segmentos. Ok. Vamos continuar aqui. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro. Eu vou fazer aqui o mesmo procedimento. Vou colocar três segmentos, que vai criar quatro edges. E faço a ligação através do bride. Vejam como a ligação que ela saltou. Tá? Soltou um. Eu tenho que selecionar os quatro. E agora sim. Temos a seleção necessária. Aqui eu vou utilizar um modificador de escala. Para poder aproximar também. Perfeito. Falta bem pouco agora. Vamos fazer aqui um connect também. Ok. Mais um connect aqui. Porém, agora somente com um segmento. Para não exagerar nesse ponto. E vamos finalizar aqui a cabeça do personagem. Então, aqui eu tenho a quantidade de quatro edges. Eu posso selecionar aqui no final quatro edges também. Para poder fechar. Então, vejam aí que selecionamos quatro edges. Essas quatro edges, depois, obviamente, nós vamos reposicioná-las. Para ficar melhor. O que está acontecendo aqui agora. Então, após reposicionar, nós percebemos que a estrutura, a malha do objeto, ela fica melhor. Eu vou posicionar aqui mais uma vez. Ok. E finalmente, damos aqui um cap. Aliás, o cap não há necessidade. O próprio bride vai fechar essa estrutura final. E agora, temos que fechar esse buraco. Chegou aqui a hora, digamos que, do desafio. Como que eu fecho essa parte, né? Se eu ligar essas edges aqui. Percebam que vai faltar aqui, esse quadrado, né? Esse box aqui. Mas, ainda assim, não vai ficar bem proporcional ao rosto do personagem. Então, vem aquele negócio que eu citei lá no início. A ferramenta Cut. Então, com a ferramenta Cut, eu vou vir aqui e selecionar Cut. Vamos recortar a malha desse objeto aqui até determinado ponto. Então, vamos fazer aqui um exemplo de ligação. Vou recortar até aqui. Mais uma vez, vamos dar um Target Valde. Então, vamos lá em Target. Target Valde. Ainda vai sobrar essa outra malha aqui. Como vocês podem ver, é um outro objeto. Vou deletar aqui essas faces. E agora, eu vou fazer um novo recorte aqui também. Então, vamos lá na ferramenta Cut. Vou começar aqui a criar um novo recorte até determinado ponto. Não precisa ser totalmente, tá? Até a parte final. E vou deletar aqui alguns polígonos. Deletamos. Vamos clicar aqui a ferramenta Bride. Para poder fazer essa união. Tirar a seleção inicial aqui. Fechar com Bride. E agora, só nos resta uma Edge para poder fazer essa conexão. Como vocês podem ver lá, somente uma Edge. Então, primeiro eu vou dar um Ring aqui. Ring. E um Connect. Connect com valor 1. E aqui eu vou dar um Ring, porém com duas conexões. Então, vejam aí que agora fechamos aqui. Eu posso dar aqui um Connect entre os dois Vertex. Segundo Connect. E fechamos essa parte aqui da cabeça. Então, vejam que ao aplicar o Bride agora, fechamos perfeitamente aqui a estrutura da topologia desse personagem. Algumas pessoas vão se questionar o seguinte. Tudo bem, agora é necessário fazer a nuca do personagem? Bem, como ela não aparece devido ao capacete, não há necessidade. Agora, caso fosse um personagem que aparecesse, não tivesse nenhum tipo de capacete ou algo na cabeça, aí sim era necessário modelar a nuca do personagem. Isso também ajuda até mesmo na redundância de modelo. Quando você trabalha com muita malha, o seu modelo fica pesado. Então, quando você reduz essa quantidade de malha, você tem aí uma economia de memória do computador. Isso faz com que o seu modelo renderize muito mais rápido e facilmente do que um modelo complexo, porém escondido. Então, vai ficar a dica aí, para quem está modelando, tá? Sempre utilizar o mínimo de malha possível. Quanto menor a quantidade de malha, melhor será o seu modelo. Concluindo aqui o nosso modelo Darth Vader, eu tenho que fechar o pescoço. Eu falei com vocês lá que nós fecharíamos. Então, eu vou trabalhar aqui através do Soft Selection. Vamos procurar aqui a seleção suave. Soft Selection, eu vou puxar essa parte aqui para trás. Aqui eu vou puxar um pouco para frente. Vou criar aquela curva do pescoço, certo? Então, vejam aí que foi criado algo aproximadamente parecido com a curva. Agora eu vou tirar a seleção suave e vou terminar aqui de fechar o pescoço. Então, pela vista front, eu vou ver isso perfeitamente. Fecha mais ou menos aqui. Ok. E, para finalizar aqui, vamos fazer o arredondamento dessa malha. Então, primeiro eu tenho que dar um Connect. Vocês se recordam da nossa ferramenta de Connect. Vou fazer aqui três conexões. E agora eu vou fazer aqui, gradativamente, vou fazer um círculo. Então, fechamos aqui o pescoço do personagem com a simetria. Vocês já conseguem ver aí que ele é um pescoço bem simétrico. Ok? Ainda assim, modelando o pescoço do personagem, vamos voltar aqui na modelagem do pescoço. E eu vou fazer mais uma extrusão de malha para baixo. Então, eu vou criar uma extrusão de malha, tirar a seleção inicial. E vou fazer aqui um escalamento, tá? Para poder aumentar a escala. Vejam aí que a escala foi aumentada. Aqui eu posso puxar um pouquinho para trás, para acompanhar a própria escala. E, mais uma vez, vou dar um Bride. Então, a ferramenta Bride, vocês vão notar que ela é muito útil neste momento. Mais uma vez, vamos dar um Looping. Vou fazer uma extração de malha novamente. Aumentar com a ferramenta Escala. Antes de aumentar, eu tenho que tirar a seleção da parte inicial. Então, eu tirei a seleção aqui. Aumento a escala. E vou puxar para fora aqui. Mais uma vez. Notem que a parte da nuca vai ficar um pouco torcida, um pouco errada. Nós vamos ajeitar isso manualmente. Eu vejo aí que vai aparecendo já a máscara do personagem. Vamos fazer mais uma ligação, tá? Essa daqui pode ser a última já. Não há necessidade de fazer as outras. Agora eu vou dar um Looping aqui neste modelo. Mais um Looping aqui. Tirar a seleção excedente. Eu quero selecionar somente o pescoço. E vamos puxar mais uma vez aqui para baixo. Para a gente poder fazer esse novo escalamento, eu vou converter esse objeto aqui como Edit Poly. Vamos abrir essa simetria. Lembrando que a simetria já está no centro exato. Então, convertemos o nosso objeto em Edit Poly. Selecionamos a borda inferior. E vou aumentar aqui com a escala. Agora, com a vista Front, botão F, eu vou fazer esse arredondamento aqui. Então, vamos lá no nosso modelo. Vejam que dá para fazer o arredondamento aqui tranquilamente. Vou puxar aqui ponto a ponto. Ou seja, Edge a Edge. E vamos fazer essa capa aqui da máscara. Ok. Mais uma seleção. Vou puxar aqui para frente. E aqui atrás o mesmo resultado. Vamos puxar para baixo. Aqui, para o modelo ficar um pouco mais, digamos que, com a malha mais distribuída, nós vamos puxar essa malha aqui para baixo. Então, vou puxar aqui para poder dividir melhor essa malha. Então, aqui temos já uma boa divisão de malha. Aqui eu posso tirar essa Edge da lateral. Vamos remover essa Edge aqui com o Ctrl Remove. Certo? Aqui na frente não há necessidade de remover a Edge. Acredito que aqui já esteja razoavelmente bom. Vamos habilitar aqui o No. E acho que aqui já está bom. Já temos a estrutura do personagem. Como vocês notaram, eu fiz as modificações somente na frente do personagem. Mas nós temos que fazer dos dois lados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar novamente a ferramenta Symmetry. A ferramenta Symmetry vai me dar essa simetria. Então, não preciso refazer todo o trabalho. Então, vou somente terminar de posicionar aqui os pontinhos de Vertex. Ok? E agora podemos já recorrer à ferramenta Symmetry. Reposicionar aqui para poder finalizar. Ok? Selecionamos a parte central que nós queremos aplicar o Symmetry. E aplicamos o nosso modificador Symmetry. E agora os dois lados foram concluídos. Vamos converter com o Edit Poly. E nós paramos por aqui. Já alcançamos o nosso tempo limite de 25 minutos. E eu volto com vocês para a gente poder concluir esse modelo. Fazendo os detalhes. E terminar a parte do chapéu. A parte dessa máscara do personagem. Eu deixo um enorme abraço a todos. E aguardo vocês aí na continuação deste tutorial. Tchau. 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 Obrigado.